Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje eu tenho uma sugestão bem interessante para a gente limpar a nossa articulação, a nossa pronúncia. A sugestão é muito simples, a gente começar a estudar algumas coisas usando o K. K, isso mesmo, o K. Aqui no Brasil, e em outros lugares do mundo também, a gente é ensinado, nós, estudantes de trompetes, somos ensinados a pronunciar o TÁ. Ok, legal, funciona, as pessoas se desenvolvem, conseguem tocar com bastante velocidade, dizendo o TÁ-TÁ-TÁ. Eu tenho usado nos últimos anos o TÚ. Você que me acompanha já há algum tempo, que não está chegando agora no canal, que me acompanha já há algum tempo, sabe que eu prefiro usar o TÚ. E eu já gravei vários vídeos dizendo o porquê de usar o TÚ. Porque a gente manda vento para a mão, a gente manda vento para o instrumento, para o bocal. Ok? Então eu vou fazer um exercício aqui bem simples, um exercício tocando uma escala maior, né? Para o pessoal não reclamar que dó é muito fácil. Então tudo bem, eu vou tocar a escala de dó sustenido maior, ou se vocês preferirem a escala de RÉ bemol maior. Ok? Então eu vou tocar essa escala aqui, pronunciando o TÚ. Tu, 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 tu. Usando o tu. Vamos lá. Ok? Agora, eu vou usar essa escala usando o K. Se você tem um ouvido bem sensível Ouviu com bastante atenção Se você não ouviu com bastante atenção Sugiro que você volte um pouquinho o vídeo E escute com bastante atenção Ouça com bastante atenção Você vai ver que a articulação, a pronúncia Ela não é tão clara quanto a do tu Tu, ok? E qual que é o objetivo disso? O objetivo é que você pratique Pratique, pratique, pratique Muito, né? Muito lógico que dentro do seu limite Sempre quando a gente fala muito no trompete É perigoso Porque a gente acaba sendo mal interpretado E as pessoas estudam até se machucar Não Pratique constantemente Quando a gente quer dizer muito no trompete A gente quer dizer que Para as coisas ficarem boas Para as coisas ficarem legais Para você tocar com uma certa facilidade Você tem que estar estudando Há bastante tempo Há muito tempo Não é de uma hora para outra Que a gente tem sucesso Na vida e nem no trompete Isso é para poucos, tá bom, pessoal? Pelo menos no meu caso aqui Eu tenho que estudar bastante Tenho que estudar muito Para conseguir tocar um pouquinho Ok? E aí vocês praticam Vocês praticam Vocês usam Dessa articulação Para que vocês possam desenvolver A sua língua A gente usa a língua Como o grande Claude Gordon Aqui Sempre disse Se a gente não tem a língua É impossível tocar trompete Porque é a língua Que articula as notas Então você escolhe a escala Vamos fazer de novo Aqui A escala de ré bemol Maior Faz ela mais uma vez E aí Numa outra vez Depois de algumas vezes Que você praticou dessa forma Usa articulação simples No meu caso aqui O Tu Eu consigo perceber Consigo sentir Nipidamente Que é mais fácil É mais fluente É mais leve Tá? E aí você pode Obviamente Fazer Estudar Praticar essa articulação Com qualquer exercício técnico Que você goste de estudar Que esteja na sua rotina diária Por exemplo Nos famosos exercícios técnicos Do Herbert Clark Vamos escolher aqui Uma tonalidade Que não seja tão fácil Também Para o pessoal Não reclamar Vamos escolher aqui Mi maior Vamos lá Simples E agora E agora Eu ponho o K Toco mais uma vez Com o K E aí Eu experimento No Tu Novamente Eu sinto Que a minha articulação Ficou mais nova Então vocês Vocês tem uma possibilidade Imensa Vocês tem uma gama Imensa De exercícios Que vocês podem praticar Para vocês melhorarem Esse aspecto Tá legal Espero que vocês tenham gostado Quero dizer para vocês Quero lembrar vocês Principalmente o pessoal Que está voltando Tocar agora Do meu curso De trompete Que está rolando Aqui Na área De membros do canal Método Rubenck E método Amadeu Russo E muitas dicas Como essa Que vocês vão poder Assistir de forma Exclusiva Pessoal Não percam Essa oportunidade Tá O pessoal Que está fazendo Estão bem felizes A gente tem um grupo De WhatsApp E muito em breve A gente vai estrear Uma página Exclusiva No Facebook Só para O pessoal Postar os vídeos Que estão tocando Tá legal Pessoal Bom Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não esqueçam De fazer Seu comentário Não esqueçam De deixar Seu like É importante Para o canal E claro Também não esqueçam De recomendar Esse canal Para os seus amigos Músicos Tá ok? Boa sorte Bons estudos E até o nosso Próximo vídeo Tchau 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 Tchau